Boa tarde, hoje nós vamos investigar juntos uma coisa misteriosa. Essa camisa aqui do Juventus, a nova, está dando azar ou não? Todos sabem que o Juventus estreou um novo uniforme esse ano de 2022, essa camisa aqui, em comemoração ao título de 34, com as duas estrelas e aqui e tudo mais, e demorou muito para esse uniforme estrear em campo. Enquanto o uniforme novo não estreava, o Juventus utilizava o uniforme do ano passado, essa camisa aqui, em homenagem à Rua Javari. E essa camisa parece que deu sorte, porque o Juventus ganhou quatro jogos consecutivos com ele, e depois que estreou o uniforme novo, não ganhou mais. Mas afinal de contas, é ou não culpa do uniforme, hein? Bem, como os números não mentem, vamos recorrer a eles, para ver se a camisa do ano passado dava mais sorte ou não do que a camisa nova. A camisa Javari 117 estreou no dia 29 de setembro, no meio da Copa Paulista, e o Juventus jogou com ela contra o São Caetano e perdeu por 2x1. Depois o Juventus jogou com essa camisa ainda contra a Portuguesa, 0x0, na Rua Javari, contra o Tabaté lá no Joaquinzão, aí o Juventus ganhou, 1x0. Depois o Juventus jogou contra o Atibaia e empatou 2x2, na foto eles estão comemorando porque eles não sabiam que iam tomar o empate, né? E aí depois, por fim, uma sonora goleada por São Caetano, 4x0, um jogo de triste lembrança, que foi o último jogo na camisa Javari 117 no ano passado. Essa camisa voltou a ser utilizada na Copinha, pelos jogadores da base. E aí o Juventus jogou contra a Portuguesa Santista na primeira rodada, no dia 4 de janeiro desse ano, 1x1. Depois ganhou do Canaã, 3x1. Perdeu do CRB, 1x0. Ganhou do Coritiba, 3x1. E se despediu da Copinha com uma derrota pro Canaã, 1x0. Aí o time do Juventus estreou na Série A2, mas não tinha o uniforme novo pronto, então tiveram que recorrer à camisa antiga. E na estreia da A2, jogando com esse uniforme velho, ganhou da Atibaia, 1x0. Depois ganhou do Rio Claro, 2x1. Ganhou do 15 de Piracicaba, 1x0. E ganhou do Red Bull Brasil, 1x0 também. Portanto, os números dessa camisa terminam assim. Com o time profissional, foram 9 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Com o time de base, 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Somando tudo isso, 14 jogos, 8 vitórias, 3 empates e 3 derrotas com o uniforme velho. Agora vamos pra camisa nova. Bom, aqui os números não são lá essas coisas, vocês sabem muito bem. Mas vamos lá, né? Juventus perdeu pro Linense 1x0 na estreia desse uniforme. Empatou com o Oeste, 1x1. Tomou 1x0 da portuguesa no Carindé. Depois perdeu pro Audax 3x2. Um jogo duro. Esse jogo foi triste, hein? Perdeu pro Veloclube na Javari 2x0. Empatou agora com o Taubaté no último jogo, nesse sábado de Carnaval. Os números da camisa 2022 até aqui, 6 jogos. Nenhuma vitória, 2 empates, 4 derrotas. Esses números, é claro, até o dia 26. E como nós vamos comparar, então, esses dois uniformes? Bom, a gente falou que a camisa nova tá dando azar. Vamos pegar a época que a camisa do ano passado era nova. Quer dizer, ela foi feita pra ser usada em 2021. Em 2021, os números são esses. 5 jogos com a camisa do Javari 117. Uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Aí do lado, a camisa 2022 pra comparação, 6 jogos até agora. 2 empates, 4 derrotas, nenhuma vitória. Esses números nos mostram que as camisas são até parecidas em desempenho, né? Claro, se a gente desconsiderar o período em que a camisa do ano passado continuou sendo usada esse ano por falta de material. É claro que a camisa desse ano perdeu muito mais. E do ano passado conseguiu só uma vitória. O problema é que o time do Juventus é que não tá lá essas coisas mesmo. Bom, pelo visto aí, pelos números, parece que uma camisa nova ela perde o efeito de nova depois de uns 5 jogos. Pelo menos foi o que aconteceu no ano passado. Então esperamos que essa camisa agora do Juventus de 2022, que estreou tardiamente, já passaram 6 jogos com ela. Então imaginamos que agora ela já ficou velha. E uma camisa velha, ela dá mais sorte que uma camisa nova. Pelo menos é o que os números indicam, né? A nossa opinião não é bem assim. A gente acha que o que dá azar mesmo é estrear uma camisa com muito alarde. Tipo uma camisa comemorativa, uma camisa especial, uma camisa, por exemplo, de 100 jogos de algum jogador, ou qualquer coisa assim. E isso dá um azar desgraçado. A gente sabe que o Juventus costuma perder quando joga com os uniformes diferentes e especiais. E interessante que o uniforme da Javari 117 era um uniforme especial. Era um uniforme que acabou substituindo a camisa do ano de 2011, que era uma outra, né? E aliás, todas essas camisas que nós estamos falando aqui, nós já fizemos vídeos sobre elas, você pode conferir aqui no canal. E se você gosta de camisas de futebol, se você gosta dos Juventus, o seu lugar é aqui no Manto Juventino. Se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e vamos discutir que afinal de contas essas camisas dão ou não sorte ou azar. Até mais!